O que é o Deputado Federal? 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 Nós temos crimes de denunciação caluniosa e tudo isso vai ter que ser muito bem explicado pelo Sr. Angelo Coronel e pela Sra. Litz da Mata. Então eu estou encaminhando esse requerimento. Por quê? Porque um exemplo bem simples, foi jogado amplamente nas mídias sociais, na grande imprensa, que o Terça Livre teria recebido muito dinheiro do governo federal através do Google, o AdSense. E quando a gente fez esse levantamento, nós percebemos que, por exemplo, ele foi registrado com 1.447 impressões, que são os cliques lá, relativos às propagandas do governo naquele site. E o site da revista Fórum, por exemplo, com 30 mil impressões. E esse relatório que foi dado ao CPMI das fake news ao Sr. Angelo Coronel e à Sra. Litz da Mata, usado como base para acusar os sites e blogs conservadores de fake news, Esse relatório ocultou, por exemplo, a revista Fórum ter recebido 30 mil e poucas impressões, ou seja, muito mais do que o Terça Livre. Interessante também observar que foram 65 mil canais atendidos pela difusão do Google AdSense e eles selecionaram apenas 843 canais, justamente os canais conservadores. Então, esse relatório, feito por dois funcionários de carreira, que foi usado como base na CPMI das fake news, isso está sendo requerido por nós agora. Todos os esclarecimentos, quais os critérios que eles utilizaram, porque isso gerou calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, e agora nós vamos reverter isso, nós vamos correr atrás. Mas, o presidente dessa CPMI e a relatora dessa CPMI vão ter que se esclarecer, vão ter que prestar esclarecimentos à sociedade, ao parlamento, a esta casa, sobre isso que aconteceu. E nós vamos até as últimas consequências. O senhor está ouvindo, Sr. Angelo Coronel? O senhor está ouvindo isso? E a senhora, dona Lídia, a senhora vai ter que se explicar. Eu, como membro da CPMI, assim que reabrir os trabalhos, eu estarei lá cobrando isso dos senhores. Então, eu já estou protocolando agora esse requerimento e exijo, como parlamentar, que vocês se expliquem com que base os senhores fizeram o que fizeram. Porque nós vamos colocar a verdade à tona. E não vai sobrar pedra, sob pedra. Quem tiver por trás de uma crocodilagem dessa envergadura vai ser hostilizado e vai ser devidamente desmascarado. Podem esperar. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e pode continuar me acompanhando nas redes aí. Deputado Federal Márcio Labre. Isso aí, pessoal. Então, vocês viram aí a denúncia do deputado Márcio Labre, que pediu um requerimento para explicar qual foi a origem daquele relatório ali. Porque parece que é um relatório totalmente enviesado, que ele tem um objetivo muito claro de pegar certas coisas e deixar outras, que parecem até ser mais relevantes, pela própria lógica deles, de lado. Ítalo, você tinha aí... Bom, vamos aos fatos. Um pouquinho, um pouco mais de detalhes, né? Que o Márcio Labre fez ali um videozinho bem curtinho, né? No dia 11 do 11 de 2019, tá? Cristiano Aguiar Lopes e Daniel Chamorro Peterson, ou Peterson, né? Dois consultores legislativos, os dois comissionados, um da área de... Aqui tá o número do código da área dos dois anos. Então, a área 14 e a área 21. Se não me engano, um é da área de segurança, outro é da área de... Da área de... Legislativo, né? Legislativa, né? Os dois são consultores da Assembleia Legislativa. Eles fizeram, né? Pediram ao Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão, Um relatório de canais onde os anúncios do governo federal da reforma da Previdência Foram veiculados por meio da plataforma Google AdWords, né? No período de 1 de 1 de 2019 a 10 de 11 de 2019. Até o dia anterior a que eles fizeram o pedido, né? Eu não vou ler isso aqui, o relatório todo, né? Todo esse relatório que foi feito aqui, tá? Mas o que destaca é o seguinte, tá? Como colocou o Marcio Labre, foram eles de 65 mil canais. Na verdade, são canais, sites e aplicativos. Tudo isso dá 65 mil canais que receberam os anúncios via Google AdWords, né? E eles selecionaram 843 canais para dizer que esses canais, eles eram conteúdo impróprio, tá? Os canais recebiam, eram de conteúdo impróprio, então, portanto, os anúncios do governo estavam indo para sites de conteúdo impróprio. O que nota aqui o relatório gerado pela equipe jurídica, né? Que da qual falou o deputado Marcio Labre, é o que é o seguinte. Desses 843 canais considerados impróprios, mais de 90%, literalmente, são 700 ou qualquer coisa, mais de 90% dos canais, eles não existiam mais. E não foi anexado ao relatório nenhum tipo de print, nenhum tipo de conteúdo que pudesse ser verificado, que, de fato, tratavam-se de canais de conteúdo impróprio. Se você entra nos links da maioria desses canais aqui, você vai ter ali, esse canal foi deletado. A maioria são canais do YouTube, né? Este canal não existe mais, né? E não existe, o YouTube não dá informação do porquê que não existe mais, né? A princípio, você pode ser o dom deletor. Aliás, minto, há ocasiões em que o YouTube, ele deleta e diz, este canal foi deletado por violar as regras, etc. Não é o caso. Não é o caso. A equipe jurídica teve o trabalho de entrar um por um desses 843 e registrou que esses 90%, que 90% desses 843 tinham sido excluídos e não era pelo YouTube, por motivos de violação de regras da comunidade. Então, o primeiro questionamento é o seguinte, no relatório gerado para CPMI, existe a afirmação perempitória de que o conteúdo do governo federal foi para canais de conteúdo impróprio, para canais de conteúdo impróprio. No entanto, o relatório não provê essa prova. Então já há um problema. Não tem como verificar, né? Não tiveram esse cuidado. Segundo ponto, segundo ponto, é como colocou o Marcio Labe também, né? Que eles colocaram na conclusão. Conclusão, o site do blogueiro Alan dos Santos, não vou colocar o blogueiro aqui, mas o site do senhor Alan dos Santos, recebeu de maneira imprópria a inserção, etc, 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 na conclusão. Sendo que as informações que retiraram, simplesmente davam conta de que revista Fórum, Diário do Centro do Mundo, vários veículos de esquerda receberam muito mais inserções no mesmo pacote, na mesma levada, muito mais inserções do que o Terça Livre. Na mesma campanha, né? Na mesma campanha. Então fica a questão também, de onde surgiu essa conclusão que não está no relatório? Que não está embaseado no próprio relatório que vocês fizeram? Aí vem a parte mais complicada disso tudo. Porque trata-se, vejam vocês, trata-se de uma informação técnica, né? Isso aí está sendo usado na CPMI e pode gerar efeitos jurídicos. Sim. Com base no relatório. Toma-se esse relatório como opinião técnica, embasam-se decisões jurídicas em cima desse relatório. Sendo que esse relatório não provê as provas que diz que proveu. Tá certo? Então, a questão que tem que ser feita é a seguinte, o Marstab fez o requerimento, né? Acertadamente ao Ângelo Coronel, ali em cima da mata, mas é preciso perguntar aí ao Cristiano Aguilar Lopes e ao Daniel Chamorro Peterson, é preciso que eles sejam ouvidos. Sim. Para entender exatamente esses dois consultores, né? Consultor legislativo, esses dois servidores da Câmara, é preciso que eles sejam ouvidos. Por que o seu relatório é tão frankstein assim? Né? Tão frankstein assim? 90% de canais aparentemente fakes. É. É porque deixaram de existir, você não tem como consultar o conteúdo, você não tem como validar a afirmação e levar isso como uma verdade técnico-jurídica é muito perigoso. Você eva todo o processo administrativo jurídico. Sim. A impressão que dá, sinceramente, é que esse relatório foi feito às pressas. A toque de caixa, né? E, enfim, com um objetivo claro, né? Mas eu acho, eu acho, Líctor, que, na verdade, é um fator encomendado. Sim. Eu não vou dar o dolo dessa ação. Porque, inclusive, eu acho que muito acertadamente o deputado fez o requerimento direcionado ao presidente e à relatora da CPI, porque eles encomendaram e designaram os consultores. Então, é responsabilidade do presidente e da relatora, conjuntamente, responder pelos atos das notas técnicas e a produção de documentos, relatórios, que a CPI tem. Se esses sujeitos foram objeto de alguma ordem e eles cumpriram a tal ordem, essa responsabilidade cai sobre os ombros daquele que preside e da relatora que assume a feitura do relatório com os dados produzidos pela equipe que eles escolheram. Não é uma equipe externa. Não é alguém que produz e manda lá para a CPI. Não, não. Ele trabalha na CPI, é designado para atuar na CPI por escolha ou do presidente ou da relatora. eventualmente por algum membro até da CPI, mas normalmente recai sobre a relatora e o de acordo do presidente as pessoas técnicas que estarão envolvidas nas investigações. Então, isso é muito, muito grave. É um relatório direcionado para atingir objetivamente a um determinado canal de comunicação. e vendo que foi uma produção que uma CPI que foi trabalhada para não dar informação a ninguém. Quer dizer, ela internamente já produziu uma série de fake news. Ela tem que gerar até uma CPMI para investigar essa. Porque esses relatórios, na base que está sendo mostrada e conforme está sendo noticiada e foi colocada pelo deputado, ele não se sustenta. Ou suspende essa CPI de ofício, alguém tem que ter esse bom senso, e investigar a influência de terceiros nessa produção de relatórios viciados. E também, eu acho que não pode ficar impune o presidente e a relatora que insistem em manter isso como perocínio. E não é. É uma mentira, é uma produção de um relatório totalmente direcionado. Ele, até do ponto de vista de pagamento, se você repara, diz até mesmo que, no caso do Terça Livre, recebeu diretamente da SECOM. Como recebeu da SECOM, eles não conhecem nenhum procedimento. Isso é feito através de uma licitada, agência de publicidade, que faz a gestão desse recurso, que repassa para, não para os canais, mas para o Google, no caso para a plataforma, que contrata para a divulgação, e ela ali distribui. Então, quer dizer, é uma coisa maliciosa. Então, repito, a direção, no meu entendimento, foi extremamente perfeita de ser o presidente e a relatora, e sim, exigir que eles sejam ouvidos pelo plenário da CPI, perfeitamente. com essa convocação, vai ter efeito a posteriori do requerimento, que deve ter uma série de perguntas que vão ainda esclarecer ainda mais a natureza desse relatório totalmente frágil, de conteúdo para ser, vamos dizer assim, conteúdo técnico para ser absorvido por uma relatora, apesar de ser a Lidice da Marta. Me desculpe finalizar dessa forma. Perfeitamente. Pessoal, nós estamos...